Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de Dias Tateões, tudo que tem, nada falta. E hoje eu tô fazendo com a mão esquerda porque a mão direita tá aqui ó, cuidando do meu machucadinho. Pra quem não viu no vídeo anterior, eu levei uma mordida de coelho, mas não foi nada grave, é só uma forma de não acabar me machucando ainda mais, né? Não infeccionar, coisa do gênero. Enfim, amanhã eu começo, amanhã não, segunda-feira eu começo, deixa eu ver, daqui a dois dias eu começo a trabalhar em um serviço novo, então eu não posso tá com a mão inchada e nem infeccionada. Então, também estou sem o seguro, saúde, por conta dessa troca de serviço também. Então, eu não tô podendo ir no médico, tem que cuidar em casa. Mas é isso, vamos lá. Mas eu acho que não vai dar em nada não, né? Mas em todo caso, melhor cuidado, melhor prevenir do que mediar, né? Então, a gente medica. Antes de dar problema. Então, vamos lá. O vídeo de hoje não é esse tipo de assunto, não é meu machucado. A questão é a minha experiência com relação aos filhotes de coelho. Sim, eu nunca tive coelho em casa. Veio o Zé, né? Pra quem não sabe, eu adotei o Zé. Porque, enfim, eu fui fazer um catarço do quê, né? Eu fui tirar uns ferros do quintal de um rapaz, né? Do apartamento desse rapaz. Na parte de estacionamentos, eu conheci. Ele pediu pra mim tirar, nós tiramos. E ele tava doando o coelho. Quando eu vi o coelho, eu fiquei muito feliz, eu quis muito ter o coelho. Mesmo sabendo que meu pai tinha falado muito antes que tinha um rapaz que tinha coelho e tal. E tava doando. Só que entramos num acordo que não. Entramos num acordo, eu era voto vencido. Então, não. Ok. Só que quando eu vi o coelho, minha mãe amou o coelho também. Ela tava junto comigo. Então, eu liguei pro meu pai. E ele meio que aprovou a questão do coelho. Só que eu teria que cuidar dele sozinha. Tudo bem. Até aí, ok. Não tem problema nenhum. Eu aprendi a cuidar de um animal novo. Pra quem já cuidou, sei lá, primeiras vezes. Tipo, hamster, passarinho, porquinho da Índia. Em algum momento, eu não sabia cuidar de cachorro. Eu aprendi a cuidar de cachorro. Gato, a mesma coisa. Então, tipo, eu tive muitos bichos quando eu era mais nova. Durante toda a minha vida, eu sempre tive muito bicho em casa. Vaca, bezerros. Até papagaio. Teve uma vez que a minha mãe falou que eu convivia até com um tucano. Enfim, porque um vizinho tinha, um amigo da família tinha tucano. Galinhas. Então, eu sempre fui rodeada por animais. E eu não sei cuidar. Mas eu aprendo. Né? Tudo na vida é isso, né? Quando você não sabe, você aprende. E eu fui mais ou menos isso. Peguei o coelho e comecei a cuidar conforme eu via as diretrizes do... Da plataforma, né? De vídeos que, né? Nós usamos aqui. Sempre com o dicionário Google. E, é claro, com as diretrizes da veterinária. Então, sempre levando ele no veterinário. Sempre sabendo como fazer essas coisas. Só que ele estava muito triste. Estava muito quietinho, muito amadinho. Falei assim, ah, preciso. Eu acho que ele estava falando muito sozinho. Talvez um amiguinho ajude. Fomos pegar o... O Mário. Só que, no final das contas, Que também foi um filhote que a gente achou na internet. Viu pra doação. Por animativos, etc. Tem vídeo no canal também. Tanto do Zé, quanto do Mário. E depois, nós descobrimos que o Mário era a Mariana. No final das contas, virou Ana. E, bem... Em algum momento, né... Eu saí pra trabalhar. Quando eu voltei, o Zé e a Ana tinham escapado da contenção que eu tinha feito. Improvisado, né? A contenção, porque até então... Ia ser dois machos, então ficariam os dois juntos. Mas, como é um macho e uma fêmea, eu tive que separar. No momento que eu separei, eles não ficaram muito felizes. Então, nesse belíssimo dia, eles roeram toda a parte que eu tinha feito de contenção. Os laços, os nós, os lacres de ferro. Enfim, eles fizeram uma algazarra e conseguiram passar de um lado pro outro. Conclusão... Eles fizeram o que não deveriam fazer. O que eu não queria que fizessem. Porque ambos não é castrado. Até então, a ideia era mantê-los dessa forma até castrar. Porque, né... Custa um pouco de dinheiro. No momento, tínhamos outras prioridades. Já que o Moçacho ficou doente. Outros filhotes estão tomando remédio também. Né? Pra quem não sabe, eu tenho 15 cães. E agora, dois coelhos. Até então, dois coelhos. Então, a gente tava tentando maneirar. E ver as prioridades pra poder gastar o que era necessário. E somente necessário. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Como eles pularam de um lado pro outro. Nós não sabíamos se tinha consumado o álcool ou não. Acho que eu vou ter que subir e terminar esse vídeo lá em cima. Então, a conclusão foi que... Um mês depois. Eu... Literalmente, 31 dias depois. Não, minto. Nós levamos 15 dias depois. No veterinário. Porque precisava cortar unha. Enfim, fazer o check-up. E principalmente, ver se... Tinha filhote ou não tinha filhote. Mas... Como tinha sido... O ato tinha sido consumado há 15 dias. Ainda era muito cedo. Só que mesmo assim, a veterinária falou. Tem alguns... Assim como eu vi na internet também, né? Tem alguns sinais que dizem que a... A coelha tá preenha ou não. Uma delas é o excesso de pelo que ela arranca da barriga. Pra que os filhotes consigam ser amamentados de forma mais prática. Porém, a Ana nunca apresentou este alerta, né? Pra gente. Então, era super tranquilo, né? A gente acreditava que não tinha filhote mesmo. Que era só uma implicância nossa. Uma pulguinha atrás da orelha. Uma pulguinha atrás da orelha. Mas... Bem... Como vocês já devem saber. Tivemos filhotes. Então... 31 dias depois da data marcada. Nasceram 7 filhotes. Eu surtei. Eu assustei. Enfim. Eu fiquei bem chocada. Porque eu não tava esperando os filhotes. Eu não tinha preparado nada. Não tinha preparado o ninho. Não tinha... Eu não tinha aprofundado os meus estudos. Eu tinha lido alguma coisa. Mas... Só por curiosidade. E... Eu não tava esperando, gente. Sério. Eu não tava esperando. E 7 filhotes. A veterinária falou que poderia ser... Sei lá. 5 filhotes. Eu já tava preocupada pela questão financeira. Musashi. Belezinho de mamãe. Sem brigar, tá? Eu sei que você tá sentindo dor, filha. Ele tá com machucado. Eu acho que ele coçou alguma coisa e acabou machucando. Mas enfim. A gente já tá cuidando disso também. Eu assustei, gente. É normal você pensar na parte prática das coisas. Como é que eu vou fazer? Manter tantos filhotes, castração e tudo mais. Como poderia ser feito? Eu já tava entrando no funiquito. Eu não tinha estudado o suficiente. Eu não tinha procurado coisa suficiente. Então eu tava muito preocupada. Muito ansiosa, né? A minha alergia voltou pra eu ter uma ideia. E... Eu já imaginei, né? Caraca, 7 filhotes. 7 filhotes. 9 coelhos. Minha alergia vai pro pau. Né? Minha alergia vai ser, sim... Estrondosa, né? Pra quem não sabe, eu sou alérgica a pelo. Principalmente pelo curto. Ou pelo, assim, que fica voando pela casa. Pois é. Eu sou alérgica. E mesmo assim eu tenho cachorro. E mesmo assim eu tenho coelho. E eu não penso em me desfazer deles. Porque eu prefiro, literalmente, tomar remédio. Todos os dias. Do que... Dar fim neles. Eu não vou colocar eles em adoção. Não vou colocar eles pra fora do meu quarto. Pra fora da minha vida. Porque eles são parte de mim. Assim como eles são. Enfim. Eu não quero me desfazer. Né? Não é... Não é opção. Então, eu já pensei. Falei, caraca, como é que eu vou fazer? Não dá pra colocar isso lá fora. Lá fora, não. Na sala que eu ia colocar eles. Né? Preparar uma sala maior pra eles. Porque nasceu já. Então, não posso mudar eles de lugar agora. Tem que ser no meu quarto. A Ana vai puxar os pelos pra... Em algum momento. Ela vai puxar os pelos. E isso vai me atar com alergia. Então, eu já tava preocupada também. E eu tava estressada. Muito estressada. Nossa, essa semana foi a semana mais estressante da minha vida. E não foi por causa dos coelhos. Tudo. Trabalho. Vida pessoal. Tudo, 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 tudo. Tudo tava uma discórdia. Então, e a frustração dos filhotes? Frustração por quê? Sete nasceram. E a coincidência não para por aí, tá? Eles nasceram dia 24 de setembro. Vamos lá. 24 de setembro. Certo? 24. Eu tenho 15 cães e mais 9 coelhos. Setembro. Mês 9. 9 coelhos. 24 animais. Pois é. Sendo que sete já dizem que é um número mágico. Então, eu fiquei fazendo as contas. Fiquei brincando com os números e adorei. Mas, conforme a semana foi passando. Sério, isso faz uma semana que eles nasceram. E eu tô frustrada. Porque dos sete, dois sobreviveram. Até hoje, agora que eu tô falando com vocês, apenas dois sobreviveram. Um, por algum motivo, ele... Quando eu fui limpar eles a primeira vez, né? Pra tirar eles do local da urina. Porque ela deu a luz no banheiro. Então, foi necessário tirar eles da urina, das fezes, né? E tentar deixar eles o mais limpo possível de alguma forma. Sem tirar o cheiro, né? De filhote ou o cheiro dela. Pra que ela não rejeitasse. Usei luva descartável. Passei a luva na... Na ração que ela tava comendo. Assim como na internet havia mencionado. E... Um dos filhotes tava sem uma pata. E não é só o pé. Não. Era a pata toda. E eu achei estranho. Falei, nossa, pra essa colada alguma coisa assim. Tem um vídeo, né? Falando sobre essa parte. Mas, no final do dia, nós descobrimos que ele tava sem as duas patas. E dava pra ver o osso. E ele não reagiu. Ele não... Não é que ele não reagiu. Ele não suportou os ferimentos. E veio a óbito. Já no dia seguinte, não deu problema nenhum. Só que no dia... Acho que foi numa... Isso foi... Segunda? Não, isso foi no domingo. Segunda-feira foi tudo bem. Terça-feira faleceu dois. Não. Faleceu um. De frio. Tava muito gelado. Não sei. Eu fiz um monte de coisa ali pra... Pra esquentar. Coloquei papelão. Coloquei... Enfim. Coloquei um monte de coisa conforme a internet explicava. E não deu certo. Ainda morreu. Tava gelado. Então, acho que foi hipotermia. Isso foi na terça. Quarta-feira faleceu dois. Da mesma forma de manhã. Eu acordei e eles estavam mortos. Não, minto. Foi de tardezinha. Eu saí da fábrica. E eles estavam mortos. Minto. Isso foi quando, gente? Peraí. Domingo eles nasceram. Um faleceu. Segunda-feira... Eu não queria sair de parto deles. Faleceu dois. E eu fui pra fábrica. Faleceu dois. Terça-feira... Eu vou fazer uma planilha aqui, mais ou menos, pros outros dias que aconteceram as coisas que eu não lembro. E eu vou tentar explicar isso pra vocês depois. Mas, enfim. Só sei que teve um dia que faleceu esse, por conta dos machucados. Ah! Teve um que machucou a orelha. Então, a gente cuidou da orelha dele. Com o mesmo remédio que eu cuidei da minha mão. Depois faleceram... Acho que foi um. Depois faleceu dois. Depois faleceu mais um. Né? É isso? Um do machucado. Um de hipotermia. Depois dois de hipotermia. Não, pera. Ah, foi um de machucado. Dois de hipotermia. Um da orelha. Não, o outro foi três de hipotermia. E um foi pra da orelha. Eu acho que deu infecção, alguma coisa, na orelhinha que ele tinha machucado. E... Mesmo fazendo uma ressuscitação. Eu fiz ressuscitação no coelho, gente. Cê, tá tudo bem? Eu tentei fazer ressuscitação no cachorro, no coelho. E... Ele voltou. Isso foi ontem. Até de ontem. Eu acordei. Ele tava bem. Aí eu fui arrumar as coisas. Ele começou a gelar. Na segunda vez que eu peguei ele na mão, ele tava querendo gelar. Comecei a bombear. Bem devagarzinho, sabe? Bem... Bem... Bem pouquinho mesmo, só. Bem devagarzinho. E com uma frequência... É... Contínua. E ele voltou. Ele voltou a mexer as patas. Dianteiras. E depois... Bombeando um pouco mais. Ele mexeu as patas e voltou. Só que já tinha líquidos saindo dos orifícios genitais. E eu já tava preocupada. Mas até aí, ok. Aí eu me arrumei pra sair, porque eu tinha uma reunião marcada. Quando eu voltei, né... Pra pegar alguma coisa aqui no quarto, antes de ir pra reunião ainda. Ele já tava ficando... Ele já tinha ficado duro. Ele não ficou gelado. Ele ficou duro. Aí eu fiquei preocupada. Porque os outros dois tinham se enfiado dentro de uma meia. Que eu tinha colocado pra esquentar eles. Que em algum momento, ó... Eu entendi na internet que poderia colocar alguma toalha, alguma coisa. Um cobertor que poderia esquentá-los. E eu não tinha nada que pudesse ser dessa forma. Então... Pra colocar ali pra eles. Porque eu sei, né... Colocar ali pro coelho... Vai ser sempre pros coelhos. Meus cobertores não dá pra fazer isso, né... Eu já deixei um em cima da gaiola e tá tudo bem. Mas colocar dentro da gaiola não ia dar certo. É... Eu não tinha essa disponibilidade. Então... Eu coloquei meias minhas. Daquelas bem fofinhas. Bem quentinhas. E eu coloquei. Uma delas. Eles entraram ali dentro. E lá eles ficaram de boa. Já esse outro. Ele tinha ficado gelado a primeira vez. Então... Eu acho que ele tava com o começo de hipotermia. Mas... Eu consegui fazer com que o coração dele voltasse a bater. Quando eu voltei aqui no quarto. A última vez. É... Na parte da manhã. Ele já não tava mais... É... Gelado. Porém... Ele também não tava se mexendo. Ele já tava meio... Duro. Então... Acho que alguma infecção... A infecção da orelha deve ter... Sido generalizada. Alguma coisa de gênero. E ter dado uma parada cardíaca. Pela segunda vez. E sem... O socorro imediato. Como foi feito da primeira vez. Não foi possível... É... Fazer com que ele voltasse. Então... Ele foi o último a falecer. Aí... Na volta... Dessa reunião. Eu comprei alguns cobertores. No... No Seria. No Hakuin Seria. E... Eu comprei um só. E... Hoje eu comprei outro. Porque funcionou. É... Os coelhos estão vivos. Né? Como eu disse pra vocês. Faleceu um antes de ontem. Ontem não faleceu nenhum. E hoje até agora também não. Estão quentinhos. Estão confortáveis. Estão mamando. Agora eu estou vendo. Eles mamando. Porque até então eu não conseguia ver. Então até leite eu tentei dar. É... Tentar amamentar eles com leite de gato. Conforme a internet falava. E... Não deu certo. Então... Porque eu achei que ela não tava amamentando. Gente. Sério. Os filhos tão muito fraquinhos. Eu achei que ela não tava amamentando. Que eu tava fazendo alguma coisa errada. Que... Que precisava ajudar de alguma forma. Porque cachorro a gente ajuda, né? Coelho é meio difícil, né? No final das contas eu deixei ela por conta dela. Os filhotes por conta dela. Ela começou a amamentar. Eu tô vendo ela amamentando agora. É... Os filhotes estão bem. Estão quentes. E... Eu tô passando mó calor aqui nesse quarto. Porque... Eu deixei a temperatura super alta também. Ah... Os filhotes dos meus cães também estão reclamando também da temperatura. A maior parte estão dormindo no chão. Porque é mais gelado. Tá bem quente aqui no quarto. Tentando tirar o máximo possível das correntes de ar. Essas coisas. Pra não resfriarem eles. Pra não deixarem eles doentes. E eles morrerem também. Né? Os coelhos. E... É isso, gente. Eu tô cuidando o máximo que eu posso. E eu tô conversando com meus pais. Seriamente. É... Os que sobrarem, né? Os que ficarem vivos. Até... Enfim, né? Que eu acho que eles vão firmar a saúde deles. No momento que tiver pelo. Tiver aberto já os olhinhos. A orelha. Então, eu acho que eles já vão estar mais independentes. E daí em diante eu acho que o perigo deles morrerem como filhotes é bem menor. E eu tô tentando convencer meus pais pra deixar esses dois ficarem em casa. Porque, né? De sete sobrou dois. Do sete meu pai tinha falado que ia colocar pra doação. Alguns deles. Ia ficar só um em casa. Mas como só tá com dois. Eu espero poder ficar com os dois. E é isso, gente. Por enquanto, é essa minha atualização. Lembrando que as coisas que eu usei. As coisas que deram certo ou que deram errado. Eu posso vir falar pra vocês no próximo vídeo. Se vocês quiserem. Então, clica no botão de gostei. Curta, compartilha. Se inscreva no canal. Acionando o sininho de notificações. E coloquem nos comentários. O que vocês querem saber sobre essa... Saga dos coelhos. Porque, pra mim, tudo é novidade. Então, foi abaixo dos erros e acertos. Me arrependo de não ter pensado mais cedo sobre os cobertores. De ter acreditado de fato. Porque a Ana é daquele tipo de coelha que você coloca qualquer coisa na garagem dela. Ela tira. Ela rasga. Eu falo assim, gente. Não adianta colocar cobertor. Ela vai rasgar. Ela vai tirar. Ela não vai deixar os filhotes usarem. Então, eu achei que, de fato, não ia funcionar. E foi o que mais funcionou. Foi minha última tentativa. E tá dando super certo. Eu poderia ter tentado isso antes. Mas, como eu disse. Acertos e erros. Infelizmente, a gente não pode acertar sempre. Tô aprendendo ainda. Estou gatinhando junto com esses filhotes. Da mesma forma que eles nunca tiveram... A Ana nunca teve filhote. Eu nunca tive coelho em casa. Nunca tive filhote de coelho em casa. Eu nunca vi um filhote de coelho. É a primeira vez. Então, eu sou marinhada de primeira viagem. Eu sou avó de primeira viagem. E cuidadora de primeira viagem. Então, tudo pra mim novidade. É óbvio que eu ia cometer erros. Mas, eu de fato não gostaria de ter cometido. Porque são vidas, né? Mas, como diz a minha mãe. Provavelmente eram filhotes muito fracos. Que também não sobreviveriam na natureza. E que não sobreviveriam de outras formas também. Porque a natureza dessas, né? Filhotes fracos morrem mais cedo, né? E não vingam. Então, levando isso em consideração. A gente pensa que talvez tenha sido o melhor. Né? É claro que bichinho de estimação. Sendo fraco ou não. A gente sempre cuida. Dando machucado ou não. A gente sempre cuida. Mas, ela não sabe disso, né? Então, ela... Por uma seleção natural. É... É comum rejeitar os filhotes, né? De alguma forma. Os filhotes que não conseguem voltar. Pro ninho quentinho. Acabam falecendo. Então... É zoado, gente. E eu também não tinha segurança nenhuma com relação a essa coelha. Agora, vendo a responsabilidade dela com os filhotes, é bem melhor. Mas, até então, eu não sabia como lidar, o que fazer, o que deixar de fazer. Até que ponto eu poderia ajudar. A que ponto eu não poderia mais mexer. Então... E é só eu, né? Que posso colocar a mão ali. Porque somente eu cuido da Ana e do Zé. Então... Eu não... A minha mãe não podia mexer. Nem pra ver se os filhotes estavam vivos. Se... Estavam passando frio. Ela não podia mexer. Então, tinha que ser apenas eu. E eu trabalhando fora... O dia inteiro, quase. Então... Eu perdi a oportunidade de salvá-los. A sorte que agora... Até... Daqui dois dias eu tô de folga. Né? Eu saí da empresa que eu tava antes. Vou começar numa outra. Mas... Pelo menos... Eu... Tô conseguindo acompanhar e ver o crescimento deles agora. Já tão começando a ter pelo. Já tão se movimentando. Reclamando. Gritando. Quando tão com fome. Ou quando tão... É... Sendo contrariados. Eu acho isso maravilhoso. Eu ouvi eles mamarem hoje. E foi algo surreal. É muito lindinho. E não é como eu imaginava. Tipo... O cachorro deita... De lado. E... Os filhotes mamam, né? Essa coelha não. Ela deita em cima dos filhotes. Como se estivesse chocando ovos. E os filhotes levantam a cabeça pra mamar. Gente, nada a ver. Eu nunca pensei que fosse desse jeito. E eu não sei se é só ela ou se... Todos os coelhos são assim. Mas... Ela faz desse jeito. E eles mamam desse jeito. E é incrível. E eu não tava vendo isso. Então eu achei que de fato eles não estavam mamando. Porque eles estavam muito fraquinhos. Os que faleceram. Mas... É a lei da vida, né? Alguns... Vingam. Outros não. Tô... Tentando... O máximo possível com relação a esses dois. E é isso, gente. Vivendo e aprendendo. Vida que segue. Shogunai. Fazer o quê? Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Ficou longo pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. Foi um papo mais sério assim. Entre eu e vocês. Compartilhando um pouquinho das minhas experiências. Com os coelhos. Mas é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Lembrando que nós estamos com a afiliação da Amazon. Então o link pra que vocês possam apoiar o canal está aqui na descrição. E qualquer dúvida. É só clicar no último vídeo publicado. Que o link válido estará na descrição do vídeo. Do último vídeo publicado, tá gente? E eu tô morrendo de sono. Por isso que eu devo estar falando meio pausada. Porque eu de fato estou morrendo de sono. É muito tarde. E eu ainda estou gravando. Ainda vou editar mais dois vídeos. Esse e mais o anterior. Mas é isso, gente. Tem mais uma coisa que eu preciso falar? Ah, claro. Da Amazon. É que vocês vão poder fazer qualquer tipo de compra, tá gente? Enfim, acho que eu vou estar deixando aqui. O vídeo explicativo no final do vídeo. Pra ficar mais fácil. Mas é isso. Um beijo. E até amanhã. Tchau. E pra vocês que querem apoiar o canal, é super simples e fácil. É só procurar o canal de DJP lá no YouTube. Clica no último vídeo. No vídeo mais recente do canal. Assim como mostra aí na figura. Aí você vai clicar nessa setinha ao lado do nome do vídeo. Vai na descrição do vídeo. Clica no link da Amazon. Que estará em azul. Vai para a Amazon. E faz suas compras normalmente. Sem nenhum custo adicional. E ainda assim. Apoiando o canal. Pois dessa forma, estaremos ganhando uma comissão por vendas. Obrigada a todos. E boas compras.